A Volkswagen custou, mas lançou a nova picape Amarok, que não chega a ser uma nova geração, porém vários aperfeiçoamentos do modelo antigo. A começar pela modernização da dianteira, com novos faróis, grade, para-choque, capô e deu também uma bela requintada em seu interior. A cabine dupla ficou mais agradável, mais moderna, mas a mecânica foi mantida, até por ter o motor mais potente da categoria, 258 cv, mas numa ultrapassagem o motorista pode exigir que o V6 diesel chega a 272 cavalos durante 10 segundos. A Amarok continua custando os mesmos 310 mil reais, também mantida a tração nas quatro rodas e a boa dirigibilidade, quase tão agradável de se dirigir quanto um automóvel.